E atenção, um homem reagiu a um assalto e prendiu o assaltante que estava com a faca, que era tipo serra de pão, uma serrinha. Isso mesmo, olha aí. Uma serra de pão, o acusado foi conduzido à central de polícia e mais uma vez ele, Gustavo Chaves. Aqui na central de polícia e um homem, esse senhor que está aqui, que merece o prêmio da medalha Top of Mind 2023, reagiu a um assalto, um jovem estudante que estava com essa faca aqui, reagiu a um assalto e conseguiu deter o rapaz. O rapaz disse que é trabalhador, mas também assalto, é o bico, né? Eu vou conversar aqui com a sargento Érica. Sargento, como é que foi? Recebeu a informação, chegou lá e se deparou com ele. A informação que nós tivemos foi que o indivíduo teria anunciado o assalto com essa arma branca e subtraiu do cidadão o celular. Como era uma via pública, ele reagiu, tinha outras pessoas também nas proximidades e auxiliaram ele na imobilização do mesmo. Agora vai ser conduzido aqui para o hospital para fazer os exames, né? Isso, a gente vai fazer junto com a autoridade policial o flagrante. Vou conversar aqui com o seu, meu nome é senhor? É... Seu Amaral. Seu Amaral, que inclusive é ex-policial, né? Do estado de Brasília. Seu Amaral, o senhor não pensou duas vezes e pegou ele, né? Não, porque eu já fui acostumado com esse tipo de coisa, certo? E vagabundo tem que ser assim, se você der mole, eles te levam, certo? Mas se você demonstrar para ele que você também é o cara, certo? E você não tem medo dele, você consegue pegar. Mas com a ajuda dos populares, né? Com a ajuda do pessoal que estava na rua, que seguraram ele, certo? Aí ele começou a chorar e dizer que não tinha feito, mas foi constatado. A faca, inclusive eu peguei a faca dele e dei para o pessoal e depois entreguei para a sargento. E está aqui a faca. Se quiser mostrar a faca dele aí, pode mostrar. Está aqui. Muito obrigado. Parabenizar esse senhor que conseguiu. Mas eu não indico reagir, né? Que vai que o caba morre, leva uma facada, mas ele, esse policial, ele tem as técnicas. Aí ele resolve, né? Eu não, aqui eu não vou filmar o rapaz, não. Não vou filmar ele. Só perguntar, está arrependido, meu irmão? Está arrependido? Ele não quer falar, está no direito dele. Conversou comigo aqui, gente boa, rapaz, simpático. A gente não vai identificar o rapaz, porque ele pediu o Gustavo. Inclusive, acompanha o nosso trabalho. E a gente não vai estar arrumando confusão, porque já já o rapaz está solto. E eu arrumar confusão, eu vou estar com o inimigo. Vinha de pau, né?